É uma televisão Sony da década de 60 Bom, vamos ver se... vamos ligar ela aqui Eu ainda não liguei ela, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer Vamos aumentar o contraste aqui Aí, ó É, ele tem uma... Uma deflexãozinha aqui, né? Brilho Esse é o contraste O som dele não tem som, não Tá fazendo som, não Então não tem como saber se ele vai sintonizar alguma coisa aqui Enfim, vamos abrir, vamos abrir, vamos ver como que ela tá por dentro Se ela tá completa, né? Porque aparentemente foi aberta Vamos ver, vamos abrir a televisão, vamos ver como que ela tá se comportando por dentro Ah, tá aqui, ó, aberta, abri a televisão Assim... Foi feito aqui manutenções aqui, tá vendo? Os cabos já tão... Tão bem frágeis e parece que sofreu algum... Algum ataque aí de ferro de solda, né? Mas é que foi bem mexida, tá vendo? Bem mexida Espero que não esteja faltando nada Se não estiver faltando nada, tá bom já, viu? Agora, essa televisão aqui vai ser bem difícil de mexer Obviamente ela não tem CIs, né? Ela é feita tudo por transistores Desde a detecção aqui do áudio Detecção do FM Tudo feito, tudo por... Por transistor, né? Pode ver aqui a fonte A fontezinha Aparentemente o transistor aqui, esse vermelho Deve ser o dissipadorzinho dele Aqui os capacitores da fonte Bom, já tinha notado essa... Essa modificação aqui, né? Essa manutenção aqui na... Televisão Trocaram aqui os capacitores Eu acho que muito provavelmente esse aqui é do vertical Tinha saído aqui pro... Pro ioczinho, né? E o transistorzinho aqui é de menor potência Provavelmente esse aqui é o horizontal E esse aqui é o vertical Esse aqui talvez seja o pré do horizontal Vou ver se eu acho o esquema dessa TV aqui Que vai ser um pouco difícil, né? Mas eu achei de uma outra bem antiga também Pode ser que eu consiga Bom, mas como eu tava... Observando aqui Tem umas trilhazinhas já meio levantadas aqui Acho que talvez no vídeo não pegue Mas essa aqui tá meio ruim, ó Tem que tá embaixo do fio Tá meio levantada Essa aqui também Tá meio... Meio ruim Vai ter que ter um... Vou ter que ter uma certa destreza aqui pra... Conseguir mexer nisso aqui Sem estragar mais isso aqui, né? Agora que eu pude perceber também Que essa televisão tem muito mofo Parece que tem um mofo aqui Tem um zinabrezinho também, né? Vou ter que tirar todos esses fios aqui Soldar de novo Vou ver o estado deles A solda também... Ah, um dos fiozinhos já até arrebentou Eu ia mostrar que tava só por um... Por um pelinho aqui Mas o bom da TV é que ela tem cores diferentes Ó, vai dar pra identificar fácil Primeiro é o vermelho Segundo é o preto Terceiro é azul E o último é branco Dá pra identificar fácil a localização Eu fiz a... Substituição aqui dos capacitores Troquei os capacitores aqui, né? E... Naquele setor do vertical Que tava fechado, né? O que que aconteceu? Eu consegui achar o esquema dessa televisão E aí eu fiz uma análise Só de... Mais de curiosidade mesmo Pra ver se esses capacitores Estavam certos, né? Que eles tinham sido trocados e tal O que que eu achei? Eu achei que... Eu achei dois capacitores errados Esse daqui, ó Tava aqui no lugar Desse cara aqui De 500... De 500 micro, né? E... E esse outro capacitor aqui Também tava errado Tava de 22 Era... Nesse aqui Era de 50, né? Pus um de 47 Fiz uma... Fiz uma análise desse circuito Deu um trabalhinho, mas... É... Mas pra ter certeza Estavam corretos os capacitores E achei esses dois errados, né? Os outros eu mantive Então... Tavam em valores certos, né? Eu mantive Só pra ver se... O circuito funciona ou não Se a televisão vai funcionar ou não Tá aqui, né, gente? Vamos ver se vai funcionar Eu já liguei ela Deixa eu ver aqui se ela vai... Peraí que eu... Acho que tá com mal contato Ai Aí Mas é isso Ela funcionou O vertical abriu Quer dizer O... Que a televisão não funcionar, né? Pra você ver que... Dependendo da localização do capacitor Nem sempre adianta você Tentar colocar um... Um outro valor Muito fora do... Do especificado, né? Se a filtragem Alguma coisa assim Ainda dá pra... Dá pra dar um jeito, né? Mas... Oscilador assim é complicado Tá aí A televisão tá aberta Ele tá com probleminha de linearidade É algum... Não sei se é algum mal contato Ou capacitor também Mas de vez em quando A tela abre aqui Isso aqui ainda vou dar uma olhada Aqui O que tá acontecendo, né? Mas bacana, cara Tá funcionando a TV Aqui Eu consigo sintonizar Apesar dele não... Ele tá meio mole Dá pra sintonizar Tranquilamente Aqui o canal 4 5 Ele tá sintonizando bem O... O som também não tá funcionando Não tá funcionando A área do som Eu vou terminar de substituir os capacitores Fechar ela pra fazer uns testes no som O alto-falante tá funcionando Que eu já verifiquei Precisa ver aqui se eu... Quero dar uma olhada Se o problema aqui é na... Pode ser no... Ou no pré Pode ser aqui nesse... Transistor de pré Pode ser que seja mais pra trás Aqui também Eu vou injetar um sinal Começar injetando um sinal aqui Uma onda quadrada Vou ver o que vai acontecer, né? Pode ser problema nesse cara Se for nesse cara aqui Ele tá me lascado Eu troquei, né? Os capacitores da fonte Aqui, ó Esse aqui eram dois capacitores de 4.000 Micro-faradais Mas já tava bem ruim, ó Esse aqui também Já furou a isolação O que que eu fiz aqui? Eu... Acabei usando uma placa padrão mesmo No caso, eu acabei usando até uma placa padrão que eu já tinha Já tava usado Eu desmontei E recoloquei Mas tá aqui, ó Eu refiz o circuito Ficou bem fixado assim As descapacitores aqui Ficou bem fixado Bacana Aproveitei aqui esse parafuso aqui da... Dessa... Pontezinha aqui, né? Pra prender a plaquinha Ficou bem fixo Ficou bem bacana esse aqui Gostei Bem... Bem preso, né? Aqui eu tava fazendo a verificação de áudio e televisão Aqui no secundário do... Daquele transformadorzinho Que fica do pré pro amplificador No secundário dele eu tava conseguindo amplificar, né? Eu tava injetando um sinal aqui, uma música Perdão Agora já aqui no... Quando eu injetei aqui no primário Aqui é o transistor do... Que vai ligado no primário Não tava amplificando Eu tava dando uma olhada aqui Não sei se dá pra ver Mas aqui, ó Tá rompido Até parece que tá dando contato Mas eu não tô conseguindo medir continuidade daqui pra cá Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou soldar isso aqui E vou ver se é isso mesmo Só esse é o problema É... Essa placa aqui é difícil ficar medindo... Atenção nela O mesmo sinal Porque ela vem... Ela vem presa aqui E... A parte cobrada fica pra dentro, né? Então tem que fazer todo esse... Tem que fazer todo esse malabarismo aí Não tá dando nem pra filmar Como que eu tô fazendo, né? Eu refiz aquela trilha, né? Agora eu consegui... Fazer o pré-amplificador dele funcionar Então o amplificador e o pré-amplificador estão funcionando Dessa televisão, né? Pra isso eu... Eu vou colocar uma... Um sinal de áudio bem aqui Deixa eu ver... Aqui tá o... Aqui, ó Aqui tá o... Demodulador FM, né? Eu vou injetar aqui, ó Pode até ser aqui mesmo Nesse diodinho aqui Que é mais fácil É mais fácil do que injetar aqui Nesse daqui Que eu não tenho acesso direito aqui Então eu vou colocar aqui Ele vai passar aqui pelo... Pelo ajuste de volume, né? E vai entrar no pré-amplificador E a gente pode ter... Vai poder testar... Deixa eu ligar ela aqui, né? Pronto, pronto Tá aí, ó Quer dizer, o pré-amplificador e o amplificador Estão funcionando, certo? O problema, então Tá antes do amplificador Como eu tenho vídeo Como eu tenho sinal de vídeo Então eu vou admitir que o... Que não... Que está entre o... Sinal de vídeo, né? Porque aqui é o seguinte A televisão... Ela extrai o sinal de áudio Depois que ela... Depois dos amplificadores de vídeo Então o pré-amplificador de vídeo Tirar a luz Pré-amplificador de vídeo aqui, né? Esse daqui vai para a tela O amplificador final de vídeo E ele tem uma saída aqui, ó Que ela vem para... Para o setor de áudio aqui, ó Para esse setor de áudio Então o nosso problema está aqui, ó Ou, de repente, até no demodulador, né? Ele está daqui, da saída do vídeo Até... Pode estar até aqui no demodulador Bom, eu fiz umas medições aqui já Eu encontrei... Esse transistor aqui Aparentemente está bom Porque a saída dele aqui tem 500... Aproximado de 500 milivolts Até eu estou achando um pouquinho Meio alto, mas... Tá... Aparentemente está ok, né? Nesse outro transistor aqui Na entrada aqui da... Nessa entrada aqui da... Na saída do transistor Eu achei 100 milivolts É... Não deveria ser menor que isso daqui, né? Então... É... Eu medi esse transistor Ele não está em curto, aparentemente Não tem curto nele, né? Então... Eu estou suspeitando aqui Que pode ser alguma coisa aqui na... Ou na polarização dele, né? Então vamos lá E aí, pessoal Olha o som da televisão Funcionando Já está com um ruidinho Ainda quero dar uma olhada aqui O que pode ser, né? Alguma interferência Mas, enfim O som voltou a funcionar Legal, né? Bacana Como que... Qual era o problema desse... Do estágio aqui Era... Bom... Eu nem cheguei a trocar os transistores O... Perdão Os resistores, né? De polarização e de... Emissor É... Porque eu... Como as tensões elas estavam só... Fora, né? Um pouco fora tanto da base Quanto do... Coletor emissor Eu suspeitei que tivesse Alguma fuga no transistor Então o que eu fiz Eu já... Logo de cara Eu já tirei o... Transistorzinho, né? Esse 2SA70 Um... No caso Eu não coloquei um... BF494, né? Que seria mais... Adequado para esse estágio Porque ele é... NPN E o... O original é PNP Esse aqui é PNP Então... Como eu não consegui achar o equivalente do BF494 É... Complementar a ele, né? Eu acabei colocando um BC mesmo Pus um BC Esse aqui no caso é... 327 Esse é um 327 Só para mais para fazer um teste mesmo, né? Seria ideal... A gente colocar um... BFzinho Que ele tem características melhores Para essa... Para esse estágio, né? De frequência Mas ele se comportou muito bem Terminei aqui de consertar... A parte eletrônica da TV Aqui na... Eu... Acabei dando uma revisada só em algumas trilhas Ah... Uma trilha de alimentação Alguma coisa assim, né? Essa aparência... Ele tem uma aparência meio de sujo Mas na verdade é um... Um produto ou um verniz Que eles passam por cima Meio verde também, né? Não é oxidação, não Isso em algumas televisões alvuladas Isso também é possível reparar Mas enfim Aqui o transistor é... Que estava com defeito, né? Que eu estava falando Esse 70... 2SA 70J no caso Eu substituí mesmo por um... Deixei aqui o BCzinho Tá aqui, ó É um BC... 327, né? Canal N É... Eu... Tentei achar uns equivalentes Para esse cara aqui, né? Para aquele cara antigo aqui Bom, desse aqui Eu tentei achar uns estoques velhos Mas não... Não tem mais jeito, né? Muito antigo isso aqui É... Então... Eu tentei achar também um BF245 Mas está meio difícil de achar E eu estava dando uma olhada No datasheet desse cara aqui Ele... Apesar desse aqui ser de germânio E esse aqui de silício As demais características deles Eles são compatíveis, né? Então... Acabei deixando... Esse cara aqui mesmo Aqui A frequência de trabalho dele É razoavelmente alta Não vai ter problemas aqui Pelo menos em estágio de áudio, né? E... A... A edição... Ele vai dar... Ele vai ficar bom aqui Não vai dar problema não Já deixei a televisão funcionando aqui uns tempos, né? E funcionou bem bacaninha Então dá pra colocar ele aqui Aquele ruído que tinha na... No som Eu também consegui... Foi uma regulagenzinha bem de leve Nesse... No trafinho do detetor, né? Detetor de relação Do FM Que transforma FM em... Em amplitude E aí ele ficou... Bem... Bem legal o som dele Não tem mais aquele ruído de fundo, né? Aquele ruído chato de fundo E é isso aí Agora eu vou... Terminar de montar a televisão aqui E finalizar ela Bom, finalizada aqui a televisão, pessoal É... Vamos ver ela funcionando Ficou sem antena, né? Antena eu tenho ainda que procurar Mas ela tá funcionando direitinho Deu uma limpeza aqui na carcaça, né? Vertical Horizontal Brilho E contraste O tubo ficou bem... Tá bacana Não tem... Não tá embaçado Tá bem legal USBT Bandeir Bandeir antes Não tem também Kish maravilhosa Daquela certeza Falou Uau Preciso anotar Preciso ter pro resto da vida Ficou legal a televisão Porque ela tá sem antena Ela tá só com esse pedacinho de antena, né Tá funcionando legal É isso aí pessoal, espero que vocês tenham Gostado também aí desse vídeo, né E vão deixando aí seus comentários Que vocês acharam dessa televisão aqui E até o próximo conserto